Pra você que falou de mim 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 Seria Pra você que falou de mim 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 Eu digo se você é triste Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém E pra você que falou de mim Pra você que falou de mim Eu digo se você é triste amém Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Eu vou te arrumar as malas E me morar com os meus sonhos Quero te vender a cama Eu sou Da imagem dele Um lugar sobre Medina Um minicópio azul E vai no outro amém E um jardim de amor Pra gente cuidar Amém Eu quero só você demais Dizem amém Eu digo se você é triste amém Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Amém Eu quero só você demais Dizem amém Eu digo se você é triste amém Dizendo amém Dizendo amém Bota da dança eu é É uma navega Diz que tem cavalo bom Quando a fala que é vaqueiro É tudo fake nisso Pra pegar a mulher Diz que é filho de marão Que tem carro e variedão É tudo fake nisso Ele não tem nenhum Agora anda falando Que é filho de doutor É um dono no bando É que tem um valor Deixa de ser mentiroso A tua ficha caiu A galera tá sabendo É tudo fake nisso Tu não tem cavalo bom Tu nunca foi vaqueiro Tu não tem paredão Me danha Filho de doutor Tu não é dono no bando A casa caiu A galera tá sabendo Que é tudo fake nisso Tu não tem cavalo bom Tu nunca foi vaqueiro Tu não tem paredão Me danha Filho de doutor Tu não é dono no bando A casa caiu A galera tá sabendo Que é todo fake nisso Who jamais ou vaqueiro Eu tenho um do그 Nono abogy Uuuuh Diz que tem cavalo bom Ele nos mandou É a sua ficha É tudo fake nisso Pra pegar a mulher Diz que é filho de farão Que tem carro e variedão É tudo fake nisso Ele não tem Agora anda falou Que ele é filho de doutor É um dono no bando Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi vaqueiro Tu não tem validão e nem é filho de doutor Tu não é dono do bom, a casa caiu A galera tá sabendo que é tudo fake deus Tu não tem cavalo bom, tu nunca foi vaqueiro Tu não tem validão e nem é filho de doutor Tu não é dono do bom, a casa caiu A galera tá sabendo que é o Vaqueiro Fake deus Não tem valido, não tem valido Tu não tem valido, você isso, o Brasil provoca não O lança mais ou menos que vai dançar Que não tem valido, eu vi頓 O pressão, bora vai O mete milionário, o goçado Me dá visão, o romântico safado E quando a saudade bater Vou voltar pra fazer daquele reto que tu dá Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Vou voltar pra fazer daquele reto que tu gosta Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Vou voltar pra fazer daquele reto que tu dá Eu sei que tudo na sua vida passa Mas eu não vou deixar, meu pai não passa Meu pai, me durena pra ver que hoje eu sou fumaça De raça sabe jogar O pé de milionário, o gocão de favela, tu gosta Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Vou voltar pra fazer daquele reto que tu dá Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Vou voltar pra fazer daquele reto que tu gosta Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Vou voltar pra fazer daquele reto que tu dá Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Me pegou de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa Eu pego o direito e pinta esse rabo, caralho gostoso A nação da vida até vou mandar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu pego o direito e pinta esse rabo, caralho, prepara o beijão Eu vou dar as duas promoções, é beijo Eu vou dar as duas promoções, é beijo Eu vou dar as duas promoções, é beijo Eu sei que você fala por aí que não, o recado em pedra é o teu coração Mas a madrugada vem procurar E agora eu sou um lanche, uma distração Meu corpo era a tua devaração, mas combinado era não ligar Pelo do amor no mar, pelo do amor no mar Caiu na madrugada, vi o que tava errando atrás de dizer Do que pra mim me encontrar, é beijo e me procurar Eu sei que você fala por aí que não Nunca de pé pra o teu coração Mas a madrugada vem pra fora Eu era só um lanche e uma distração Eu posso era só uma diversão Mas combinado era domingado O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar O que o nav é ralado, a desesperado Com boca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão